Olá galera, tudo bem com vocês? E olha só, estou numa praça, tem movimentação, galera trabalhando, o que será que está acontecendo? É claro, produção da câmera escondida já está a postos para mais uma brincadeira. E se tem câmera escondida, tem preparação e tem Aline Serrano no making of. Sejam muito bem-vindos a mais um making of dessa câmera escondida que eu tenho certeza que vai ser muito divertida. E vocês sabem que a câmera escondida já é tradição. Há mais de 40 anos alegrando você e sua família. E por que não trazer uma câmera escondida do passado e ter uma inspiração, uma adaptação para uma câmera escondida do presente? É isso que vai acontecer hoje. Vocês se lembram da câmera escondida churrasquinho de gato? Aquela feita nos anos 80, olha só quanto tempo. E o Ivolanda estava lá com seu churrasco e de repente ele precisava de mais carne, tinha acabado. O que que acontecia? O menino trazia o gato. É claro que não era o churrasquinho de gato, mas as vítimas tinham certeza. Aí até o gostinho muda, né? Fala a verdade. É um trabalho, mas eu arrumei outro com o senhor. Eu sou o cara, olha. Você é o cara? Mas está com o cara na hora errada. Você perde depois no quê? Eu que não, não estou entendendo. Ah, tio, mas ó, você tem que pedir e pegar. Mas... Não adianta você pedir e não pegar. Você trouxe... Você trouxe... Mas é... Você está vendendo isso aqui, mano? Hein? Você está vendendo isso aqui? O irmão desse que você está comendo aí, ó. O irmão desse que você... Não, pera, pera, calma, 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 calma. Pera aí, ó, produção, produção, p***, pera aí, ó, gente. Só que dessa vez não será gato. Qual animal será que vai protagonizar a brincadeira? Vocês já comeram um churrasquinho de galeto? Pois é, só que o galeto aqui da Câmara Escondida são pombos. Pois é, pombos. Esses que vocês encontram passeando aqui na praça. Vou tirar um... Eu vou tirar um aqui pra você. Tio, tio, trouxe aqui, ó. Eu vou tirar um... O pombo do galeto. É isso agora que eu vou tirar aqui pra... Tudo bem? Sou eu mesmo. Você pode se apresentar pra galera da Câmara Escondida? Olá, pessoal, eu sou o Gui Rodrigues, sou ator, modelo. É isso. Nossa, modelo, ator. Primeira vez na Câmara Escondida, gente, vindo diretamente do Rio de Janeiro pra São Paulo, porque é um excelente ator, Mirim. Faz várias coisas legais, inclusive, está brilhando na atração a Pracinha, que é com o Marcelo de Nóbrega, certo? Sim. E o que você faz lá na Pracinha? Pessoal, eu tô fazendo o nosso eterno golizo pacífico, gente. E é uma oportunidade de tanto a fazer. Ô, tiranão, amanhã a gente vai ter prova de inglês. E assim, né, você bem que podia ajudar a gente a estudar, né? Posso, eu posso ajudar. Por exemplo, como é que fala? Eu gosto de você. I like you. Muito bom. I like you. Você acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada de inglês? Eu sei, sim, senhor. Ah, então me diz aí o que significa I don't know. Eu não sei. Viu? Sabe de nada. Sinto. Como não? Tá certo. Ah, então me diz você, tio, o que significa I don't know? Eu não sei. Viu? Você não sabe, não se mete. Fica quieto. E aí, pegou muito pombo? Peguei bastante. Se eu me lembre, são sim pombo. Olha só. Lembrando, gente, toda vez que a gente trabalha com animais vivos nas câmeras escondidas, é um cuidado que vocês não fazem ideia. Em todas as câmeras que nós fizemos, como a câmera do rato do laboratório, a câmera da Vila Sésamo, você já assiste, você é fã? Sim, sou. Tem sempre animaizinhos, né? E você sabia que a gente cuida muito bem dos animais? Não sabia, mas já imaginava. Já imaginava, né? Eu mostro tudo no nosso making of. Esse aqui é o espaço que vocês têm para conhecer os bastidores e as curiosidades. Seja muito bem-vindo. Depois eu vou procurar o nosso ator Ivolanda para fazer esse encontro, para ser lá de uma vez por todas e quis ser a primeira de muitas aí para você, viu? Vai fazer pracinha, vai fazer câmera escondida e vai trolar muita gente. E se você apanhar? Se eu apanhar, eu dou um jeito de fugir e tá tudo bem. É mesmo, só não larga o pombo, hein? Tio, eu vou pegar aqui. Tio, trouxe aqui o galeto. A justiça agora que eu ia pegar do espeto para ele e você vem. Ah, mas tu não pediu aqui para eu pegar lá da escadaria da igreja? Menino, você está me atrapalhando. Mas você pediu para fazer os frangos aqui. Boa sorte, então. E já tá preparado? Tô preparadíssimo. Já tá microfonado? Uhum. Tá vendo? Você sabia que o microfone era escondido assim? Sim, já sabia. Ah, você já fez muitas coisas além de pracinha e câmera escondida? Vários filmes, sério. Olha que legal. Existe uma diferença para esconder o microfone nos filmes, porque é boom, né? Porque a galera não sabe o que é. E aqui, eu estou mostrando o meu, porque eu sou a repórter do making of. Quando eu apareço em cena, é para mostrar para a galera que estão participando de uma câmera escondida. O dele fica guardadinho. Então, olha lá, tá vendo? E eu já quero aproveitar e mostrar para você a preparação. E para vocês aí também que acompanham o nosso making of. Olha, já vai ser colocado os espetinhos, a carninha pronta já, né? A mesa do Ivo. Eu que ia comer um churrasquinho, um espetinho, um galeto. É gostoso um galeto, né? Não, pombo não. Só que aí o Ivo, como ele é cara de pau, vai esperar a galera dar aquela mordidinha, né? E depois que estiver mastigando, sentindo o tempero, aí você chega com a gaiola. E sabe o que eu estou lembrando? Eu já fiz uma câmera escondida com o Ivo Holanda muito parecida. A linguiça de frango. Eu ficava embaixo de uma mesa, o Ivo colocava o pintinho ali e vinha a linguiça. Claro, eu cuidava muito bem dos animaizinhos, mas eu devolvi a linguiça de frango e a galera do mercado ficava passada. O Ivo também aprontou junto com a gel do cachorro do hot dog. Preparando lá e chegava a gel com o quê? Com o cachorro. Ou seja, galera, existem muitas câmeras escondidas divertidas no nosso canal. Então eu já faço um convite para você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o botãozinho de notificação. E eu já quero que vocês coloquem aí nos comentários, porque eu gosto, eu e a produção da câmera escondida. A gente gosta de olhar tudo o que vocês escrevem. Quais as câmeras escondidas do passado vocês gostariam de ver uma nova versão? Ou ter uma inspiração para novas câmeras escondidas? Vocês são bons de ideias? Então manda para a gente, a gente está esperando. Gostou? Experimentou? Tio, cheguei aqui, tio. Você já me pagou, né? Pou para fazer o galeto. Menino. Peguei lá da igreja. Mas é pou, amigão, não, mano. E eu já estou vendo aqui alguns microfones que serão instalados e escondidos, né? Os pratinhos, os aparatos para o Ivo Holanda vender o galeto dele. Com certeza, a produção... Ah, chegou. Estou mexendo no microfone. Pode vir. Claro. Aonde que você vai colocar esse? Colocar ele aqui embaixo, o transmissor. Aham. E aí a cápsula ali por baixo, ali na frente. Ah, perfeito. Vai ser mais nação. Sim. As pessoas normalmente perguntam no making of, porque as vítimas têm uma voz muito presente. Então já perguntaram, Aline, mas tem microfone na vítima? Não, gente, nunca tem. É o trabalho deles aqui da equipe de instalar microfones em lugares inimagináveis, como a câmera escondida, por exemplo, aquele ataque dos tubarões. Os tubarões tinham microfones escondidos atrás de lugares onde a vítima está interagindo na cena. Por isso que a voz fica com tanta evidência. Mas, óbvio, só quem tem o microfone são os atores e as microcâmeras e microfones escondidos também. Vítima? Não. A vítima só vai comer um belo galeto. Somente isso. Já temos a nossa barraquinha de roupas aqui para vender, vários modelos, várias cores e sempre que tem uma câmera escondida existem barracas, carrinhos de lixo, carrinhos de bebês, porque na verdade é uma câmera que será escondida aqui. Ainda está muito no início, mas a produção faz de uma maneira que dobra todas as roupas, só fica um pouquinho da lente de fora e ninguém imagina que tem uma câmera. Está vendo? Outra dúvida da galera que acompanha a câmera escondida e que assiste o nosso making of. Só escolher um modelito aqui, ó, e a hora que você abre a roupinha, você é registrado, fica famoso, porque sai a câmera escondida do programa Silvio Santos. Deixa eu pegar o pratinho para fazer a porção. Eu trouxe aqui, ó. Mas isso agora que você vem. Ó, para tu fazer o galeto. Tu pediu lá da escadaria da igreja lá que eu peguei. Os dois já estão aqui, ó, interagindo, trocando experiências e trocando humor. Eu quero ver em cena, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Sucesso, boa sorte. Quando tudo estiver pronto, a gente ainda demora para a ação, porque a galera que está aqui, ó, passando, vendo que tem alguma coisa estranha, vai embora. Só fica um povo que não tem a menor noção do que vai acontecer. Aí, Volanda, vem com o seu galeto e ele vem com o pombo e a gente vem com alegria. Fica com a gente. E o pombo vivo. E o pombo vivo. E o pombo vivo. Ai, não, perca. Deixa eu ir embora, porque o cheirinho do galeto está me atentando. E eu queria provar. E eu não posso, gente. Eu acho que a gente vai ficar o dia inteiro gravando, porque nossa gravação é assim. A gente fica o dia inteiro em cena, as melhores vítimas vão para o ar e, nossa, os melhores galetos eu posso separar também. Dá uma olhada ali, a galera já preparando no espeto, tudo bonitinho. Um cheiro tentador. Um cheiro tentador. Nossa, está muito grande. Esse aqui está pequeno, esse aqui está muito grande. Eu vou tirar um aqui para você. Tio, tio, trouxe aqui. Eu vou tirar um, tirar... O pombo do galeto. É justo agora que eu vou tirar aqui para... Justo agora que eu ia tirar... E eu já estou aqui com os preparativos do galeto do Ivo, da câmera escondida. Um, dois, três, quatro, cinco. Bem que o Gui falou que conseguiu cinco pombos. O Gui, é seu. É seu, é seu. Você que vai pegar. Eu escondi. Você não ia querer um galetinho? Hum, eu acho que eu vou. Posso abrir aqui? Não, não pode não, porque senão a gente não vai ter câmera escondida. Tudo bem que tem pombo aqui na praça, mas deve ser bem difícil para pegar. Só quero mostrar para vocês que está todo mundo aqui, inteiro, apostos. Que pombo? Vai embora, essas bruacas, vai. Vai embora. Não, para, 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 para. Meninas, deixa ele. Isso é uma brincadeira. É câmera escondida do programa Silvio Santos. Pegadinha do SBT, programa Câmera Escondida. Espera aí, calma. Rapaz, você está fazendo brincadeira de pomba aí, amigo. Pera, boneca. Vamos conversar. O que é, boneca? Vamos conversar. Para aí, para. Sato. Moço, para, para. Não faz isso com ele não, moço. Isso é brincadeira. Derrube ele não. É câmera escondida do programa Silvio Santos. Isso é câmera escondida do programa Silvio Santos. Eu me emprenho e volando a se apanhar. Quem apanha sou eu. O que é isso? Dá meu dinheiro, senhor. O senhor não vai dar meu dinheiro? Eu vou chamar a polícia para você. Eu vou chamar a polícia. Não, você já comeu? Me larga. Moço, moço. Isso é brincadeira. É câmera escondida do programa Silvio Santos. É uma pegadinha do SBT. É brincadeira. O que você comeu foi frango de verdade, tá? É câmera escondida do programa Silvio Santos. O que você comeu foi frango de verdade? Eu estava comendo um pombo, né? Não, é um frango mesmo. Vamos ali assinar o uso de imagem? Você autoriza que vá para o ar? Vamos ali então, gente. Fica nervoso não. O que você comeu é carne de verdade. Verdade. Aqui o nosso ator, ó. É de verdade a carne que você comeu, tá? Você autoriza que vá para o ar? Sim. Vamos ali então tomar uma água, assinar o uso de imagem. Caraca, põe doivo. Fui defender o cara, meu. Vamos embora. Não, para, 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 para. Vai, vai, vai. E chegamos ao final de mais uma câmera escondida. E o Ivo Holanda, como sempre, apanhou. Está indignado. Até parece que ele não está acostumado. Mais de 40 anos apanhando. Foi muito divertida. Parabéns pela sua estreia. Você arrasou. Aline. Vocês arrasaram, Ivo. O problema é que ela me deu um negócio nos braços. Segurou. Como é que ela conseguiu me segurar? Ela tem muita força. Vocês acompanharam? Gostaram da câmera escondida? Então, olha, agora o Ivo vai descansar. O Gui também. Muito obrigada por ter assistido. Rapaz. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Apertar o botãozinho de notificação. E ficar por dentro de todas as novidades que aparecem aqui semanalmente para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau. Vamos, Ivo, descansar. Descansar, porque esse povo é muito forte. Vamos, meu amor. É muita emoção. A mulher me segurou aqui. A mulher segurou ele. Obrigado. Obrigada. Fui. Vide Beco. Beleza. 一ヤ. Beleza. ством. Beleza. 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 Amém.